Salve, salve galera da comunidade matemática ninja e do canal do professor Joaquim, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo para vocês hoje uma videoaula de sistemas matemáticos com imagens, galera. É uma febre nas redes sociais, pela internet aí afora, então nós vamos trazer alguns probleminhas desses para que vocês possam desenvolver ainda mais o raciocínio lógico de vocês também, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, clica aí embaixo e se inscreve no Matemática Ninja e também no canal do professor Joaquim, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades assim que elas forem postadas no canal e compartilha esse vídeo aí com teus amigos para fortalecer o nosso trabalho, beleza galera? Vamos lá para o nosso sisteminha. Bom, está aqui ele, eu reproduzi ele aqui mais uma vez para a gente começar a raciocinar. A ideia é que imagens iguais representem valores iguais, então raciocinando dessa forma, a gente tem aqui na primeira equação três rosas vermelhas somadas. Como cada rosa vermelha dessa vale a mesma coisa, então se as três juntas valem 60, é porque cada rosa vermelha dessa vai valer 20, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Trazer a segunda equação para cá. A gente tem a rosa vermelha, nós temos essa flor azul aqui, duas delas somadas as três, a gente obtém 30. A rosa vermelha vale 20, então substituindo esse 20 aqui, a gente fica com 20 mais as duas rosas azuis é igual a 30. Esse 20 está somando, então eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então as duas flores azuis vão ser iguais a 30 menos 20, que é igual a 10. Como as duas flores azuis valem a mesma coisa, então se as duas juntas valem 10, uma delas vale 5. Então a gente tem o valor aqui também da rosa azul, que é igual a 5. Vamos trazer ela aqui para cima e vamos partir para outra equação do nosso sistema. Está aqui a rosa azul, subtraindo de duas flores amarelas aqui, vamos chamar de girassol? Bom, girassol não é, mas vamos chamar. Bom, a flor azul menos os dois girassóis totaliza 3. Vamos lá, a flor azul a gente sabe que é 5, então substituindo aqui, a gente fica com 5 menos os dois girassóis é igual a 3. Esse 3 vai passar para o lado de cá, subtraindo, porque ele está positivo, e os dois girassóis que estão negativos vai passar para o lado de lá positivo. Então a gente fica com 5 menos 3 é igual aos dois girassóis. 5 menos 3 é igual a 2, então os dois girassóis é igual a 2. É aqui, pessoal, que a galera comete o erro. A gente olha para dois girassóis e os dois girassóis é igual a 2. Mas na última equação aqui, que é aquela que o problema está querendo, a gente tem um girassol só. Então a gente tem que entender o seguinte, se dois girassóis valem 2, um girassol apenas vale 1. Então vamos trazer esse girassol aqui para cima e para finalizar, chegar na solução do nosso sistema, ele quer realizar essas operações. Então a gente tem que substituir cada imagem dessa, cada flor dessa, pelo seu respectivo valor. Trazendo essa equação para cá, o girassol vale 1, a flor vermelha vale 20 e a flor azul vale 5. Fazendo essas substituições, a gente fica com 1 mais 20 multiplicado por 5. Como a multiplicação tem que ser resolvida primeiramente, então a gente fica com 20 vezes 5 é igual a 100. Então ficamos aqui com 1 mais 100, que é igual a 101, que é o resultado do nosso sisteminha com imagens aí, o primeiro de uma série, galera. Bom, pessoal, se vocês curtiram o nosso trabalho, se você gostou desse vídeo, clica no like, deixa o teu joinha e compartilha o vídeo aí com teus amigos, tá? Se é novo por aqui, se inscreve nos dois canais, o Matemática Ninja e no canal do Professor Joaquim, para ter acesso sempre a conteúdo de matemática de qualidade. E até o próximo vídeo.